Boa noite, boa noite galerinha do bem, os do mal também. Vamos começar esse momento, ver se vai dar certo ou não. Primeiro nós vamos ter que lidar com a minha pouca habilidade de uma câmera na minha frente. Mas logo eu começar a fazer conta, eu acho que esse negócio é melhor. É o seguinte, a primeira que nós vamos estar fazendo, a estreia dessa nova brincadeira de metodologia aqui, é a questão que vocês tinham que me apresentar na quarta noite. Fizeram, eu acho que nem todos, né, que esses gostam de me enrolar. Mas na hora de corrigir, faltou a número 7 e a número 8, e são essas que nós estaremos apresentando para vocês, para que possa dar uma força nos seus estudos. Você vai estar estudando aí, espero que o fim de semana seja de pré-cálculo para todo mundo. Muita coragem, todo mundo com dedicação, para poder a gente alcançar aquele aprovação lá no final do semestre. Mas voltando para essa questão aqui, número 7. Ela me deu a função, função x sobre x mais 4, uma função racional, e aí ela cita cinco opções, cinco termos, e manda eu colocar como verdadeiro ou falso. Para cada uma delas tem uma justificativa do porquê ser verdadeiro ou porquê ser falso. A primeira delas diz que x igual a 4 é uma assíntota vertical. Beleza. Não dá para responder essa sem saber o que é uma assíntota vertical. Então vamos retomar a nossa ideia de assíntota vertical. Quando eu penso em assíntota vertical, ela tem que obedecer a seguinte questão. Limite com o meu x se aproximando de um termo a, um número a, de uma função, tem que me levar ou para mais ou para menos infinito. Isso aqui é o que nós precisamos dominar para falar sobre a assíntota vertical. E aí é interessante a gente fazer um gancho com que a gente conversa sobre um resultado dar mais ou menos infinito. Então nós vamos lembrar que, vamos abrir uma janelinha aqui, hashtag, eu sei que vai para o infinito se eu tiver uma constante dividida por um zero positivo, quer dizer, um vizinho do zero, muito próximo do zero, isso aqui me leva para mais infinito, desde que essa constante seja diferente de zero. E aí também nós temos uma seguinte, uma segunda situação, que é uma constante dividida por um zero negativo, quer dizer, um vizinho à esquerda dele, que nesse caso me leva para menos infinito, desde que esse k seja diferente de zero. Mais preciso ainda, vamos pensar aqui, para me levar para mais infinito, o meu k tem que ser estritamente positivo. Para me levar para esse menos infinito, esse k aqui já é negativo. Então eu estou pensando num k estritamente positivo também. Então pensando por aqui, eu coloquei isso aqui nessa cor justamente para te chamar a atenção, que se esse k for negativo, menos e menos vai dar mais, esse cara vai ser mais infinito. Porque não existe o zero negativo, mas nós estamos falando de um vizinho muito próximo do zero. Então pensando nisso aqui, a gente consegue responder a essa questão. Por quê? Porque para que eu tenha a definição, para que eu tenha o mais ou menos infinito na minha solução, de uma função, essa tendência tem que me levar para zero. Mas me levar para zero onde? No denominador. Então partindo da função que eu tenho, f de x igual a x sobre x mais 4, eu tenho que me preocupar em zerar isso aqui, zerar o denominador. E quando eu falo em zerar o denominador, isso retoma a um estudo anterior nosso, que é sobre o domínio da função. O que diz o domínio da função? Que x mais 4 tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque embaixo não pode ser zero. Porque é pecado, porque vai para o inferno. Então isso tudo eu já falei para vocês. Então vocês já sabem que aqui embaixo não pode ser zero. Ou seja, no meu domínio, o x tem que ser diferente de menos 4. E aí vem o tchan da coisa. Então a primeira coisa que eu vou pensar é em cima desse x igual a menos 4. É este camarada que zera a parte de baixo. Zera aqui, zera aqui. Só que a parte de cima não pode ser zero. Como ela não pode ser zero, vou trabalhar com x igual a menos 4. Em cima é x. Então, sim, em cima é x. Eu já sei que ele assumiu o valor menos 4. A questão nossa é aqui embaixo. Então eu vou pensar aqui. Para x igual a menos 4. Número que por sinal nem posso usar. Vamos até melhorar isso aqui. Vamos pensar em x se aproximando, tendendo a menos 4. Então se eu penso na tendência, eu estou pensando em limite. Então eu quero fazer o limite de x sobre x mais 4, minha função, com x se aproximando do menos 4. Só que eu quero ele pela direita. E aí quando eu penso nisso aqui, a conta que está por trás disso aqui é menos 4 pela direita, dividido por menos 4 pela direita, mais 4. Menos 4 pela direita é um menos 3,9999, que eu vou considerar o menos 4 mesmo, porque aqui em cima o menos 4 não me dá nenhum tipo de restrição. Agora aqui embaixo é que eu tenho que ficar ligado. Menos 4 pela direita poderia muito bem ser substituído por um número menos 3,9999. Aí você tem esse menos 3 quase chegando no 4, somado com 4, ou seja, o número 4 é maior. Então pensando na conta, menos 4, independente desse sinal, menos 4 mais 4 gera um zero. Quem é maior? O 4 positivo ou o 4 negativo? Pô, 4 negativo, ele está se aproximando pela direita, ele não é um 4 negativo. Na verdade ele é um 3,9999 negativo, ou seja, o 4 é maior. Conserva o sinal do maior, tia Terezinha já ensinou assim pra gente, então vem zero pela direita. Se eu tenho um zero pela direita, eu falo de algo positivo. Menos 4. Negativo com positivo, vai dar negativo. E aqui, menos infinito. Resultado menos infinito indica que, ó, se liga, a minha assíntota vertical é um x igual a este A, responsável pela resposta mais ou menos negativo. Como deu menos negativo, opa, menos negativo foi horrível agora. Como deu menos infinito, ele me levou exatamente pra definição de assíntota vertical. Então, este menos 4 assume este papel aqui, tendendo pela direita. Mais do que isso, se eu fizer o limite, x se aproximando de menos 4 pela esquerda, da mesma função, x sobre x mais 4, então eu estou pensando em menos 4 pela esquerda, dividido por menos 4 pela esquerda, mais 4. Bom, de novo, mesma situação. Eu tenho menos 4 aqui pela esquerda, como não tem nenhuma restrição pra ele, vou pensar exatamente o número menos 4. Agora, aqui embaixo, menos 4 pela esquerda, um número menor do que menos 4. É negativo, então é menos 4,0001. E aí, quando eu penso em menos 4 mais 4, novamente, 0. Só que o 4 aqui negativo, menos 4,0001, é maior do que este aqui, que é positivo. Então, conserva o sinal do maior. E aí, o menos com menos vai me dar o quê? Mais infinito. Então, observa. Um me levou pra menos, o outro me levou pra mais. Quer dizer, o limite não existe. Porém, eu posso falar sobre a assíntota vertical. Todos os dois, nos dois casos, é o mesmo número, né? Menos 4 me levou ou pra mais ou pra menos infinito. Ele falou que é x igual a 4. Então, aqui é falso. Essa é falsa por essa ideia da nossa assíntota vertical. Beleza? Espero que tenha ficado claro pra gente poder falar agora de assíntota horizontal. Certo? Apagando aqui. Show de bola. Primeira sendo falsa, então, vamos pro nosso segundo item. O segundo item não fala de vertical. Fala de assíntota horizontal. Horizontal, assíntota horizontal, está vinculada ao valor de y, ou seja, valor do f de x. E aí, a gente vai relembrar também, pelo mesmo procedimento. Quando eu falo sobre assíntota horizontal, nós temos a ideia de que limite com x se aproximando de mais ou do menos infinito da minha função seja igual a um número. Neste caso, minha assíntota horizontal vai ser exatamente este número. Resultado pela tendência do x do infinito. Gurizada, se liga bem. Quando o x se aproxima de um número, tende a um número e a resposta me leva pra mais ou menos infinito, eu estou falando de assíntota horizontal. Mentira, falei errado. Assíntota vertical. Igual erro lá ou erro aqui. Ainda mais que essa câmara na frente. Vocês sabem que a coisa não é. Eu ainda vou ser um global. Mas, calma, calma. Agora, quando o meu x se aproxima de infinito e a resposta é numérica, exatamente o valor desse y é que eu chamo de assíntota horizontal. Então, vamos lá. Tentando se ligar com os dois. Assíntota vertical. X se aproxima de um número e a resposta é mais ou menos infinito. Assíntota horizontal. X se aproxima de mais ou menos infinito, um dos dois, e a resposta é numérica. É essa a nossa ideia. Então, essa, de certa forma, é mais fácil até do que a primeira. Por quê? O que você tem que pensar? Fazer limite x se aproximando de mais infinito da minha função x sobre x mais 4. Beleza? Mas a tendência, mais ou menos infinito, mas aqui no mais infinito, a gente sabe que uma vez polinômio, ela é aproximadamente limite x se aproximando de mais infinito de x sobre x. E aí, nesse caso, não é infinito sobre infinito, porque você tem uma simplificação que você consegue fazer antes. Ou seja, o que você tem aqui é um limite x se aproximando de mais infinito do número 1. Então, o limite da constante é a própria constante. Ó, ó, observa. Ele fala y igual a zero. Não. Nossa função está sendo limitada, nossa função f de x, nosso y, em 1. Tá, vamos fazer o outro para o desencargo de consciência. O processo é idêntico. x tendendo a menos infinito de x sobre x mais 4, é aproximadamente o limite com x na mesma tendência do menos infinito de x sobre x. Quer dizer, trabalhando com a ideia do maior grau, para a gente resumir o nosso procedimento aqui. Aí, simplificando, limite x se aproximando de menos infinito de 1, é o próprio número 1. E aqui ele diz que o número é zero. Então, show de bola, fechou, sem problema nenhum, falso também. Certo? Então, letra A, falsa, letra B, falsa, porque não gerou as assíntotas. Claro, não gerou as assíntotas, mas justificado mostrando quem é assíntota. É interessante numa avaliação. Você está fazendo isso aqui, vai apresentar na avaliação, tá bom. Você quer por falso? Tá, mas então justifica. O que é justificar? É achar o que é verdadeiro. Qual seria a assíntota verdadeira? E já pegando o gancho, essa aqui foi a letra B. Facilita para nós fazer a letra C. Que é simples, é tranquilo. O que ela fala? Do P de zero, dizendo que o gráfico da função passa. Tá, mas se o gráfico da função passa, é porque esse ponto pertence ao meu f de x. Tá bom? Este camarada aqui é o valor do x. Enquanto que este outro aqui é o valor do y, que é o meu f de x. Se isso for verdade, show de bola, essa passa a ser verdadeira. Então vamos lá. Nós temos que f de x é igual a x sobre x mais 4. Isto me leva a f de zero, igual a zero, sobre zero mais 4. Substituição do x pelo zero. Pô, zero mais 4 é 4. Show de bola, não zerou embaixo. Tô liberado, tô livre do pecado. Zero dividido por 4 é igual a zero. Não tenho nada. Divido pra quatro pessoas, o que vale é a nossa intenção. Show de bola. Quando x foi zero, ó, x igual a zero, o valor do x tá aqui. Gerou um y igual a zero, que é o que nós gostaríamos que fosse. Ou seja, esta aqui é a verdadeira. Beleza? Então, falsa, falsa. Claro que o exercício é muito claro em dizer. Apenas uma é verdadeira. Ah, então as outras duas são falsas. São, mas vamos mostrar. Vamos mostrar como é que funciona cada uma delas, pra que não fique dúvida, pra ninguém e todo mundo consiga desenvolver. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer coisa, vocês mandam lá no zap que a gente vai tirar a dúvida. Beleza, galera? Então vamos lá. Fizemos ABC, vamos pra letra D. Letra D tranquila, por quê? Porque é o limite. Cálculo de limite. Limite x sobre x mais 4, que é a minha função, com x se aproximando do 2. A restrição, como nós vimos já na letra A, é o menos 4. Menos 4 que não pode estar aqui embaixo, porque vai zerar embaixo e blá, 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 blá. Pecou, vai pro inferno. Ponto. x tendendo a 2 não faz isso. Se tá tendendo a 2, substituição direta. 2 dividido por 2 mais 4. Isso vai dar um 2 sobre 6, que é igual a 1 terço. Que eu tenho certeza que tem muito camarada que vai falar que é meio, pra dar uma forçada na barra. Não, 1 terço. Bonitinho. Dividiu por 2, gerou 1 terço. Então, falso. E não tem nem pra dar trabalho. E por último, essa aqui foi feita na letra A. Mas vamos repetir aqui. A letra E, ele fala pra mim calcular o limite da minha função. Com x se aproximando do menos 4 pela direita. E fala que essa aqui dá zero. Será? Vamos lá, vamos ver. Limite x se aproximando de menos 4 pela direita. Da minha função que é x sobre E, x mais 4. E aí, nessa brincadeira aqui, agora eu tô pensando em menos 4 pela direita, sobre menos 4 pela direita, mais 4. O menos 4 pela direita, como já mencionei com vocês, é menos 3,9999, que é um número maior do que o menos 4. Um vizinho superior a ele. Sendo assim, nós vamos ficar com menos 4 sobre E. Menos 4 mais 4, eu sei que é um zero, mas como esse cara não é um 4 exato, é um vizinho do 4, então eu tenho menos 3,99 mais 4. Ou seja, sinais diferentes conservam o sinão do maior. E aí, vamos lá, menos e mais dá menos, 4 pelo zero positivo, vai ser menos infinito, e essa coisa é diferente de zero. Ele fala que é zero, então também é falso. Fechando assim, a questão número 7 da nossa atividade de quarta-feira. Beleza? Show de bola, gurizada? Vamos daqui a pouco para o 8.